Então, olá, galerinha! No vídeo de hoje, o canal foi tomado por esse bebê. Não é mais o Dardo Ferrão, é o único Ferrão agora. Espero que vocês se acostumem com a mudança e é isso. O canal está em suas mãos. Comando o vídeo. Me ajuda aqui, pô! Se você é o pô... Muito bem, cara! Meu Deus do céu, Berg! Qual é, Dinda? Se sua palma aí quase me matou do coração, Dinda. Que susto, Dinda! Outra vez! Eee! Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham... Você volta pro meu carro, né, rapaz? Então, como vocês viram... Essa intro esplêndida, maravilhosa, com ele falando aqui... Vamos pro vídeo! Então, como ele diz no vídeo de hoje, nós vamos reagir... Olha aí! Ah, isso aí! Ah, vídeos antigas do meu canal. Eu não quero fazer isso. Ué! E vamos... Vergonha pra deixar no passado, tá? No passado, deixa lá, quietinho. Não, vamos ver as vergonhas. Ai, meu pai do céu. Então, vamos lá. Qual o primeiro vídeo? O primeiro vídeo é... Tipos de pulos na cama elástica. Um vídeo lendário, gente. Eu lembro de que quando gravei esse vídeo, tava me achando muito ginasta, muito atleta, pediu me levar pras Olimpíadas, e eu coloco na minha orelha, pra levantar tudo bem. Então, é o vídeo tipo de pulo na cama elástica, e agora a gente vai ver a gente passando vergonha, pulando, pula, pula. Primeiro, vamos falar sobre o rebuco na cabeça, que o teu furo fica aí, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Tá na cabeça inteiramente, né? Tá quase ficando branco, mas tá tudo certo, vamos. Mas, ó... Olha o Fabinho. Olha o Fabinho, olha o Fabinho. Cara, o Fabinho tava muito diferente. Muito diferente. Tava muito diferente esse cabelo aí, toda a... Coisa... Meu Deus! Meu Deus! Eita! 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 Caraca! Olha! Nossa! Puta! Por que você correu assim? É que eu sou princesa, princesa de correr assim. Corre! Gente, eu tava me achando. Olha, viu como eu desci? Nossa! Você é um pulão, agora eu quero ver você. Vamos ver, vai. Pô! Olha! Olha! Eu não fui ver, Camille. Olha o meu pulo Master Ultra Triplo. Mas não é mais jeito pra isso. Não é mais jeito, gente. Olha ela agora, ó! Nossa! Quem é Daiane dos Santos? Rebeca Andrade? Nunca nem vi, gente. Nunca nem vi. Camille. Camille. Ele sempre quer fazer mais do que todo mundo. Agora é a Duda, ó! Vai! 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 A Duda sem a mão! Vai, a Duda sem a mão! Mas tadinha, eu não consegui não! Camille gritou mentira. Vai, Duda sem a mão! Que ele me quebrou aqui no brindinho. Ela já tá indo muito bem. Vai! A Duda sem a mão. Olha, vai ser um trampolim, vai fazer mesmo Ele gosta de... Quase quebra o pescoço Ou ele tava assim achando maioral Ou ele viu a morte ao lado dele Não, não sei Ele tava... não sei Só ele pode nos julgar O que ele tava sentindo aqui Meu Deus Ai, meu coitada Ah, é porque eu gosto de dar suporte aos outros Então a Camille foi ali É porque outra desajeitada que entende a desajeitada Uou Isso acontece muito, muito, garota Esse foi melhor Ao longo vai ter uns avanços Cadê o Fabinho? Existe isso aí Foi um choque, não é? Como eu consigo fazer isso? Eu sou demais Vamos ver o Neko pra gente partir pro próximo Bom Vai na mesa Gente, como que ele pula, pula, não fez gol E era alugado, a gente tinha que devolver pra dona A gente tinha que devolver ele normal Foi Deus ajudando a gente Vamos ver qual vamos ver agora Vamos ver aquele do... Que a gente troca de papéis E o vídeo é o icônico Troca de papéis Esse vídeo foi muito legal Um de melhores vídeos no canal Se vocês deixarem muito like E se inscreverem aqui nos comentários A Duda faz de novo Porque eu não pareço Tô triste Não tô feliz A gente faz de novo com a Camille também E você que é eu? Não Eu vou ser o Luca Porque agora eu tenho o Luca E o Luca vai ser Eu gostei O Luca é ótimo Eu fiz cocô Eu achei bem lindo Oi Começa assim, né Eu linda Gente, ela me também atira muito bem aqui Bom dia, galerinha Boa noite Três minutos Porque vocês tão vendo de noite Ah, tô no cabelo Clássica Roberta, mas eu só vejo vídeo de noite E você toda noite me dá bom dia Então boa noite Ou boa tarde Ou bom dia Pra quem tá vendo aí também Boa noite Boa tarde Bom dia Acabei de acordar Tô até falando tudo errado Acabei de acordar E agora eu vou fazer o café da manhã da Duda Pra depois acordar ela Porque hoje ainda é sexta No caso, hoje é sexta, né Graças a Deus E ela ainda tem vídeo aula Então vou adiantar aqui Porque senão ela vai chegar atrasada Ela vai chegar atrasada Você tava tendo uma aula online Como você Mas eu ia chegar atrasada na aula online Você fazia isso? O quê? Chegar atrasada na aula online? Não, eu acordava cinco minutos antes Que bom Porque quando eu andava com a aula Eu acordava na hora Só ligava e voltava a dormir Olha a denúncia aqui Olha, Camila Mentira, mãe e pai Professores não me importam Porque já me devem de forma Então eu tô no noite Mas mãe e pai Já mentira Não, não, não Ó, tô de olho em vocês, viu Eu vejo todos os comentários Então dá like aí no canal Se inscreve Porque os vídeos são muito legais E não se esquece De ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade Nossa, esse rufo é muito ruim Esse rufo Esse rufo Rufo Sem falar Essa coisa aí Que minha mãe gostava Diz que trem ruim Doce assim Nossa, muito ruim Rufo Rufo Gente, isso aqui É muito a minha tia Ela faz o dia Inteiro comendo Eu tô aqui Vou continuar aqui Porque ela tá escutando isso Lá na sala E vai brigar comigo Então eu vou continuar gravando aqui Até ela esquecer o que eu falei Fome, né? Isso é verdade Bom dia Meu pai de erro Foi a melhor coisa Tudo bem? Cara, meu pai é um ator É um ator mesmo Porque a Duda quando eu acordar Ela fica vegetando Sentada na cama Uns 15 minutos Agora a Dudinha acabou de acordar Ela vai comer Porque 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 Eu tenho aula online Daqui a pouco Então a gente vai deixar de comer Porque tem que comer rápido, né? Eu imagino E por que você tá com as abrilhas? Porque Deixar a minha franja Ajeitadinha Porque ela tava Tava toda rebelde Fazer brilhas Pra ela ficar bonitinha Então come rápido Porque a gente já tá atrasada Faltam 10 minutos pra aula Tá bom, mamãe? Come rápido Se troca E dá bom dia Pra galerinha, viu? Bom dia, galerinha E vê se fala na aula Perturba a professora Grita Fala na aula Muito bem, a mãe Ela falava isso Todo dia de manhã pra mim Gente, esse gel na franja Foi que nós me amamos Pode cortar o maçãzinho Esse corte de maçã Estressa todos Na casa Gente, olha como a Duda tá linda hoje Vou mostrar pra vocês Olha como a Duda tá linda hoje Gente, calma aí Deixa eu pausar pra dar um close na Duda Essa meia era chulé puro Ninguém aguentava ficar perto dessa meia Mentira É, o faculite Que eu não tô vendo mais ela aqui, né? Mentira, tô na minha gaveta Na última Claro que a Duda Que vai ser na primeira E nem a metade de almoço Gente, olha isso Olha a franja bonita Galerinha, olha o que a Duda tá comendo Ó, ela tá comendo batatinha Gente, eu ouviu Foi você que fez essa carne? Que? Foi você que fez essa carne? Não, era o almoço que eu ia almoçar É queimada É queimada Eu não tenho palavra pra escrever esse aqui Eu não tenho palavra pra escrever o culo A Roberta, já chegou não? Não Vamos ver quem vai por aí Aqui Aqui Caramba, eu tava entendendo muito um personagem, acho que é o Juninho Play. Juninho Play? Não é da sua época, do Zola Total, não era Juninho Play? Tá muito igual Juninho Play aqui. Deixa que eu me apresento. Juninho! Mas é Juninho Play! Esse vídeo foi incrível, eu quero muito gravar ele. Tem que ficar fazendo assim, né? Vou gravar um pouquinho. Tira uma senha, gente. Olha lá, ela não tava se aguentando. Ah, calma! Ela não tava se aguentando, meu pai. Hoje tá? Tá cheio. Hoje tá cheio, só abriu o computador, tava botando a senha. Nossa, hoje tá cheio. Conhece a senha, tem que ir no meu pai. Ela me esmoreou. Neko, tem que jogar o lixo fora, porque tá cheio de lixo ali com um cheiro muito ruim. Tem que descer, depois tem que ir no mercado, porque a comida já acabou. Caramba! Tô cheio de coisa pra fazer aqui. Cheio de coisa pra fazer! Ela tinha que desviar aqui. Deixa eu ver aqui. Ainda não sei se eu ia acender o computador pra mulher trabalhar. Ai, meu Deus. Pai, tem dever pra fazer. Filha, é dever de quê? É de inglês e CDTIC, pai. Isso! Eu não sei porquê, mas só que eu vi que você falava CDTIC, eu lembrava de frango. É porque a mente da pessoa que é poliglota trabalha muito rápido, vocês não entendem. Estamos no próximo vídeo, que é... Desafio do slime com filtros do Snapchat, pessoal. Coisa de neco. Barbudos. Ah, meu pai não tem essa entrada feia aqui na Barbie. Desculpa quem usa Barbie, tem essa entrada aqui. Porque é muito feio. Talvez você não fique tão feio, mas na gente aqui não combinou. Então, vamos gente, é a época do slime. Galerinha! No vídeo de hoje, eu estou aqui com a minha prima. Oi, gente! Do canal Gabi de Ferrão. E a gente tem essa situação que faz essa época do slime aí. Que é quem faz a melhor slime com os filtros do Snapchat. Como se quando tivesse um estoque de homens. É bonito, né? Ah, pô. Ó, gente, até que eu ajudo, eu fico bonito, para. Olha essa coisa linda. Artes belta, hein? Ah, eu gostei muito do filtro de gelagem. O filtro que eu... Não tenho mais adjetivos para... Mas eu falo mentira, né? Então... Você achou que eu mudei muito com esse filtro? Hum, comenta aí. Bom... Não era eu, menina. Era o filtro. Não, mas você estava com a boca assim, ó. E você, Carmine? Como está o seu filtro? Eu não sei, eu não estou vendo. Eu não estou vendo. E que aí, Carmine? Como é que está o seu filtro? Eu não sei, eu não vou ver. A sinceridade sempre foi a pra fazer. Olha, toda vez que eu ia fazer vídeo de jovem com a Duda, ela usava todas as espumas para barbear e deixava um pingo para mim. Toda vez. Toda vez. Não sabe o que? Você é lerda. Não. Não sai se você deixar ela assim. Você tem que deixar ela assim. Não. Olha o tanto de espuma que tem aqui e o tanto que consigo sair do teu. Vê como eu botei. Não, agora vamos lá. Crítica. Vê como eu botei. Deitado igual eu estava botando. Deitado igual eu estava botando. Deitado o que, Carmine? Deitado assim. Você... Toda vez. Igual você. Não, não. Assim. Eu botei... Olha o tanto de espuma que tem aqui. Olha você. Igual a você. Não, assim. Igual a você estava saindo. Não, não, não. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Olha. Gente, meu amor. Você está igual ao seu meio de um papo. Você acabou me levando uma coisa e me só faltando. Eu também, né? Ai, que filtro lindo. Hoje a gente está de homem. Também. A gente está de homem. E eu quero saber o que vocês acharam. Do Eduardo e do... Camilo. Será que eu ia ser o nome mesmo? Camilo. 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 E do... Camilo. Esse é o nome aqui. Camilo. Até rimou. Camilo. Eu seria o homem. Por que que foi isso? Aqui. Aqui. Desculpa. Agora você falou. Agora você falou. Eu ia ser o homem bonito. Camilo. Camilo. Até rimou. Camilo. Eu seria o homem bonito. Camilo. Camilo. Eu seria o homem bonito. Camilo. Camilo gosta de cores vibrantes. Camilo. Camilo gosta de cores vibrantes. Camilo. Camilo gosta de cores vibrantes. Camilo. 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 Eu sou o Garniola E sou o Mônio Bonito Gente, pelo amor de Deus Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem seu like Se inscrever no canal e... Tchau, tchau Até os próximos vídeos